Agora, aliás, o tempo ele teve, né, o Dorival. Se ele sair e entrar o outro, não vai ter. E ele continuando, também não vai ter. Foi a Copa América. Um mês com os jogadores. Saiu o quê dali? Nada. O Brasil não tem nada. Não tem nada. O Edinaldo deve estar perdendo sono, cara. Porque é um pepinaço o que ele tem agora. Porque pra mandar o técnico embora, ele vai fazer o quê? Pra contratar um cara de fora, vai trazer quem? Isso que eu ia perguntar, mano... É errado. Bom, a gente segue no YouTube e é isso que eu queria perguntar. Tem algum técnico de fora, tá? Que vocês imaginem? Porque quando eu falo esse, dão risada. Só que eu pensei no Clop, porque dinheiro a CBF tem. Dinheiro tem. Ah, quero ganhar 8 milhões por mês, 10 milhões de reais por mês. Tá bom. Toma. A gente paga. O Antilote não ia cobrar tão menos, eu acho, do que um Clop da vida. O Clop saiu do Liverpool. Claro, eu não sei. Eu não leio sobre o Clop. Eu não sei se ele aceitaria. Agora, se ele saiu do Liverpool pra descansar, seleção, você tem mais descanso. Você não tem aquela vida do clube de viver aquela rotina, ter que estudar todo dia, ter que treinar todo dia. Não. E é um cara que tá sem emprego. É um dos melhores treinadores do mundo. Claro, eu não sei se ele toparia. Eu tô trazendo nomes. Outra. Tem outro algum nome do futebol mundial que vocês acham que poderia ser um treinador pra CBF ir atrás? E outra, Mauro, se você já quiser responder e passando pra todo mundo, também não fica muito fácil pros jogadores, né? Ah, não tem o coletivo. Ah, não tem o treinador. Eu sei que não tem. Mas também não tem que se cobrar um pouquinho dos caras na individualidade? Nem que seja um lampejo. Fazer um gol aqui, uma jogada ali. Como você lembrou que o Vinícius Júnior deu esse passe pro Arana. Também, às vezes, não fica simples pros caras. Ah, vai criticar o treinador, não tem cobrança no jogador. Ou não? É isso mesmo. É técnico que não tem e nenhum jogador joga nada na seleção hoje por causa disso. Mas eles estão sendo questionados. Agora, ontem, teve os momentos de lampejo lá. Uma jogada do Luiz Henrique, uma jogada do Vinícius, a outra jogada do Vinícius. Aconteceu, mas é pouco. É pouco. Você, quando depende de lampejos, tem que ter um índice de aproveitamento muito alto, né? A bola não chega, o cara não consegue criar, a marcação tá forte. Aí tem um momento que ele consegue se livrar, faz uma jogada. Ou sai o gol ali e não sai nada, porque o time tem que criar mais situações de gol pra daí você tirar um, dois, três gols e ganhar do Paraguai. O Brasil não criou nada, praticamente, salvo uma ou outra lampejo. Não tem uma jogada, a saída de bola é uma porcaria. É impressionante. Eu estava comentando ontem, mas aqui tem uns acréscimos do primeiro tempo, que o Danilo estava sozinho. A bola estava com o Bruno Maranjo no meio. Ele olhou o Danilo e fez que ia fazer o passo. Quando ele preparou pra fazer o passo, o Danilo, não, não, não. Aí eu pensei, por que ele pediu pra... Aí eu olhei, realmente, não tinha ninguém com ele, ninguém, zero. Claro, porque o Rodrigo ia pro meio, o Paquetá vinha ali, passava pela ponta, tudo bem, beleza, voltava pro meio. Do outro lado tinha o Vinícius amarrado na ponta esquerda, não saía dali no primeiro tempo, e o Arana. Então os dois batiam cabeça, né? Não tinha a situação do Vinícius fazer uma diagonal, fazer a passagem do corredor pro Arana, que vai pro fundo, que é forte nessa jogada. E o Danilo, ele é hoje um zagueiro, gente. Ele joga de zagueiro. Ele joga de zagueiro. Ele joga de lateral. Então pra ele jogar de lateral, é um lateral defensivo. Tem que ter um jogador que faça aquele corredor. Não tem, não tinha. Aí o primeiro eu pensei, por que ele não pegou a bola? Depois eu entendi, eu falei, é, vou dar a bola, vou devolver pra você, porque não vai ter o que fazer com ela. O Danilo vai pegar a bola no meio campo, sozinho, e vai caminhar com ela até o gol. Nem vai arrancar com ela pra fazer uma jogada individual. Ele não tem, nem esse pico de lateral que bota na frente com força, vai rompendo, não é a dele. E tava longe, porque não tinha ninguém. Aí no segundo tempo ele põe o Luiz Henrique. Aí começa a ter jogada pela direita, claro. Você tem um cara aberto na ponta, incisivo, que vai pra cima. Aí tem a jogada com o João Pedro Cabeceia por cima e tal. Uma ou outra jogada, aí o Júnior Alonso começa a ter uma dificuldade, tá improvisado na lateral. Jogador forte, do Botafogo, indo pra cima dele. Aí o Brasil incomoda um pouco. Poderia até ter empatado, criou umas situações ali, de repente numa daquelas faz o gol. Mas isso é muito pouco. É muito pouco. Sabe, e assim, e... E o técnico, no caso do Dorivos, claramente sem saber o que fazer. Claramente, por exemplo. Isso aí só corrigiu no segundo tempo. Enche o time de atacante? É, não adianta. Aí agora, vai Henrique, resolve. Não, não resolveu. Sai, entra o João Pedro. Aí é a sua vez. Sabe o que fica parecendo? Parece aqueles tempos do cara que fala assim, ah, garotão, vai lá. Vai lá, confio em você. Manda ver. Tamo junto. Fala que você vai arrebentar. Sei que não é essa a instrução que ele dá, mas parece os tempos do técnico que só dava o discurso motivador. Porque é tentativa e erro o tempo todo. Ô, Mauro, eu tenho que te cortar rapidinho pra gente voltar pra rádio. Em cinco segundinhos e a gente volta pra rádio Jovem Pan. Voltando, hein? De volta à rádio Jovem Pan. Agora na rádio e no YouTube. Mauro, pode concluir. Eu acho um absurdo quando as pessoas esperam que, ah, agora o Henrique vai jogar. Ah, vai mudar tudo. Não muda. O Henrique é ruim? Não, ele é bom. Mas o time é mal treinado. O Henrique apareceu, o Henrique é muito mais em choques com os adversários do que outra coisa. Eu devia ter tomado isso. Inclusive alguns, assim, que ele tem que maneirar. Ele já faz isso em Palmeiras e lá de novo. Aquele que o zagueiro Alderete, né? Alderete. Alderete saiu, até na transmissão que ele estava assistindo, não, não, não foi nada, não foi nada, nada. Ele foi no corpo do cara. O cara subiu pra cabecear, ele foi no corpo do cara. Ele faz muito isso, ele tem que parar com isso. Tem que maneirar. Ele vai ter problemas se ele insistir nessas jogadas lá no Real Madrid. Na Europa, na Liga dos Campeões, onde ele estiver jogando. Acho que alguém tem que dar uma conversada com o garoto. Ele é forte, ele não tem medo de dividida. Eu acho isso legal. Vai pra cima, disputa mais. O cara subiu, ele foi. Pô, pegou o cara por baixo, o cara estava desequilibrado. Caiu todo torto ali, o jogador saiu do jogo. Aí na hora, ah, não é nada. Ele ouviu um ex-jogador que estava no comentário, amigo do Vampir, ah, não é nada. Não foi nada. Não foi nada o quê? O cara saiu logo depois. Como é que não foi nada? Não foi nada. Foi um bastante falta mesmo. O cara saiu do jogo. Quer dizer, e agora com a bola? Não acontece que o time não cria nada, gente. Já começa pela saída de bola. O Brasil tem uma pós-sebola ali entre os volantes e os zagueiros, os laterais, fica ali. Um tocando pro outro. Um tocando pro outro, não acontece nada, gente. É um negócio muito irritante. Conta o Equador no segundo tempo, eu estava falando pro Bruno ontem. Se você pegar o segundo tempo do jogo do Equador, o primeiro jogo de ontem, juntar-se em 90 minutos, embrula e põe no lixo. Uma coisa horrorosa. Atuação muito ruim. O primeiro tempo eu achei melhorzinho lá do jogo lá de Curitiba e o segundo ontem melhorzinho também. Porque também não é grande coisa, né? Porque parte-se de um nível muito baixo. O time está muito mal, cara. Muito mal. E eu acho assim, claro que é difícil de se classificar. Mas tem que ficar esperto, que já estamos aí com oito rodadas. Ou seja, praticamente um turno se foi. E o Brasil está perto da repescagem. Ou seja, se o segundo turno for igual, está arriscado a ficar ali sexto, sétimo ali. Ou sétimo joga de repescagem ainda, né? Porque seria humilhação, né? Eu jogar repescado, vai pra Copa do Mundo com 400 vagas, né? Pelo amor. Porra, ficar em sétimo, aí é surreal. Está um ponto à frente do sétimo, né? E do oitavo. E do oitavo. Essa é a questão. Você está um ponto acima do primeiro desclassificado. Já tem oito jogos, são nove jogos por rodada. Está na metade, praticamente. Olha que coisa feia. Que está no quinto. Aí seria muito surreal. Esse quinto lugar... Essa situação... Quinto lugar. Beleza, mas tem dez pontos. O Venezuela também tem dez. O Paraguai tem nove. O Bolívia tem nove. Está muito à frente do Chile e do Peru, que são horrorosos. Mas está no bolo ali, dessas seleções ali. E o Equador perdeu pontos. Perdeu três. Era pra ter quatorze. Era pra ter quatorze. Estaria na mesma posição, mas muito à frente do Brasil. Quatro pontos à frente. Está só um. Aí tu olha ali a coluna de... Não tem de derrotas aí, né? Só tem vitórias e jogos. Mas derrotas são cinco do Brasil. Ô, Mauro, se fosse... Ô, Bruno, se fosse... Quatro do Brasil. Quatro. Se fosse... Que nem era, né? Aquelas quatro vagas e a quinta para a repescagem. O Equador teria quatro pontos à frente do Brasil. Sim. Se fosse o mesmo formato anterior. E é sério que a gente dá para a repescagem, viu? E com um monte colado na... Com o próprio Bolívia, com... É, brigando ali. Chegando a Venezuela. Porque a Bolívia, quando ela chega naquela posição ali, eles têm cinco jogos na altitude, eles vão aumentar mais ainda e tudo pode acontecer lá na... O outro arrumou três pontos inesperados. Não ganhava há 31 anos fora de Blapaz. Ganhou ontem. Esses pontos de ontem da Bolívia, eles são péssimos para todos os outros. Porque você imagina a Bolívia enterrada ali embaixo. Ela faz três pontos fora de casa e com jogos agora em alta. Ela tem cinco jogos em casa. Então. Eles vão meter, mas ele meteu agora contra... A Venezuela. Não é a Venezuela. Vai querer jogar de novo lá. Vai jogar lá. É alto. É alto. É 4.090 metros. Mais alto que o La Paz. São quase 500... 400 e poucos metros a mais do que o La Paz. La Paz é um problema. Aliás, a gente discutiu muito aqui quando o Flamengo jogou lá recentemente. Cara, é complicado mesmo. Você vê a Venezuela, o time organizadinho e tudo. Ontem empatou com o Uruguai, competiu para o Brasil. Tomou de 4 a 0 da Bolívia. É alto? Acho que o Always Red que joga lá. Isso. O Corinthians já perdeu lá. O Inter já perdeu lá. O Inter também. São Paulo também foi lá jogar contra quem? Foi o Binacional. O Binacional do Peru. Foi alto. Foi o Binacional. É outra. Vai em Juliá. É verdade. Perdeu. Foi o Binacional. Perdeu também. O Corinthians perdeu em alto. Agora, vamos lá. Essa situação de treinadores. Bruninho, nossa enciclopédia, Pedro, Vampio, Mauro, todo mundo. Tem algum treinador, vai, de fora, que possa ser um treinador da seleção brasileira? Eu pensei no Klopp porque o antielote é do nível do Klopp. E a CBF tentou o antielote. O Klopp seria um cara aí que ia pedir pelo menos um salário de uns 10 milhões de reais por mês. Dinheiro a CBF tem. Até porque, como o Mauro César diz, era pra ter muito menos jogo de seleção brasileira, de data FIFA, de tudo. Só que precisa encher o bolso dessas entidades. Precisa encher o bolso da Comebol, precisa encher o bolso da CBF, precisa encher o bolso da FIFA. E prejudicam os clubes o tempo inteiro. Os clubes que pagam os salários dos jogadores, que nem o Flamengo agora, vai perder o Pedro por nove meses. Agora, dinheiro tem. Vocês acham que o Klopp é uma viagem impossível pelo que vocês acompanham dele? Eu sou sincero, eu não vejo entrevista do Klopp. Eu não sei se ele parou porque ele quer só descansar, porque ele quer um tempo de descanso, porque ele quer seleção. Não sei. Mas seria um nome. É baseado no que a CBF tentou o antielote. Vocês acham impossível? E outra, vocês acham que tem alguma opção de treinador aí no mercado mundial? Olha, o Klopp, ele deu uma entrevista há pouco tempo, que eu acho até que as pessoas interpretaram um pouco errado. Que muita gente noticiou ao Klopp e anunciou a aposentadoria. Não foi bem isso que ele falou, né? Que o que ele falou é que ele não pensa em voltar. Assim, ele pode até não voltar. Mas ele falou, ó, nesse momento eu não tô com saudade de trabalhar. Eu tô tranquilo. Nesse momento não tá na minha cabeça voltar a trabalhar. Ele não disse que parou. Ele até falou depois na entrevista, ah, não sei se daqui a três meses eu vou estar com a mesma cabeça. Pode ser que daqui, que ele acabou de ganhar essas férias aí dele, né? Depois de mais de oito anos no Liverpool. Ele tá descansando, ainda tá tranquilo. Pode ser que daqui a três, quatro meses ele já esteja com vontade de trabalhar de novo. Ele falou que agora ele não tem vontade de trabalhar. Assim, eu acho improvável que ele venha. Mas se eventualmente a seleção for atrás de outro técnico, acho que deve pelo menos consultar esses nomes aí grandes. Não ficar preso há meses numa coisa como ficou com a Tielote, mas pelo menos consultar, ó, você tem algum interesse? Ah, tenho. Então vou conversar. Ah, não tenho. Ah, beleza. Então, aí vamos pra realidade aqui. E aí fica um cenário mais complicado, né? Eu acho improvável que um cara desses assuma, mas se for eventualmente trocar de técnico, não custa nada pelo menos perguntar. Tem algum interesse ou não? Mas se nenhum deles quiser, que eu acho mais provável, é um cenário difícil, né? É um cenário que não é fácil de buscar uma opção, não. Até sobre isso, nessa entrevista do Klopp, ele fala, né? Talvez possamos voltar a falar sobre o assunto dentro de alguns meses. Ainda quero trabalhar no futebol e ajudar as pessoas com a minha experiência e contatos. Vou fazer algum trabalho. Fui muito jovem para ficar só em casa com os netos, disse o Klopp. Então, assim, acho que ele tá querendo tirar aquele período sabático, né? E o pessoal do futebol, geralmente, assim, ainda mais técnico, né? Difícil largar o futebol, né? Difícil largar o futebol. Bom, tem, assim, para treinadores de clube e de seleção, né? De seleção, quem trabalha... Eu vi o Maurício Pochettino assumiu agora a seleção dos Estados Unidos, né? Sim. Aí você pega aí... E a outra rotina, né? O Tico falou quem? Ah, não é assim. Tem um Klopp aí que não está trabalhando. Um Luiz Henrique, que já dirigiu seleção, mas está empregado. Tem o Crisma, não sei se está... Estou falando de treinadores que normalmente trabalham com seleção, né? Não trabalham no dia a dia em clube. O Lou, que sumiu lá da Alemanha, nunca mais trabalhou também, né? É, não trabalhou mais. Esse aí, parou mesmo. Ficou 15 anos na seleção e não trabalhou mais. Ele não pegou clube, não pegou mais ninguém. É difícil, viu, Tico? Apontar no cenário mundial, assim, para... A própria Inglaterra mesmo deixou interino lá, né? Sim. E dizem que eles esperam o guardiola. É, então, por isso que eu falo. Eu pergunto isso. Eu não vejo um treinador, assim, que vá mudar, né? Como o Mauro disse. Porque para mudar, para fazer esse time jogar muito bem, tem que ser um treinador foda. Aí, que treinador foda que tem? Klopp, Antielotti, Guardiola, o Arteta, pode ser. Quem mais? Eu não sei se tem algum do futebol mundial que vocês acham. Ah, esse cara... Ah, tem o do Leverkusen, o Xavi Alonso. Também, que fez um trabalho... Esse poderia ser um cara. Se bem que todo grande clube deve estar atrás desse cara agora, né? Pelo trabalho que ele fez. Mas ele seria um cara, porque ele foi inovador. Primeiro trabalho dele, ele fazer o que ele fez no Leverkusen. Se bem que ele não iria, né? Mauro, Bruno, vocês que acompanham mais o futebol europeu. Não sei se o cara, nesse momento, aparecendo para o mundo, aceitaria uma seleção. Acho muito difícil. Acho muito difícil. É um cara que... Até acho que foi surpreendente ele permanecer no bairro Leverkusen. Era um cara que poderia dirigir. Grandes equipes falaram no Liverpool, quando o Klopp falou que sairia, ele ficou lá. O Liverpool trouxe um holandês, o Arne Slott. O Xavi Alonso, imagino, assim, que não dá para saber como vai ser a segunda temporada no Leverkusen. Mas dentro do normal, um cara que vai ser... Daqui a pouco, convidado para dirigir um Real Madrid, um time inglês. Vai, o Guardiola pode sair do City. É o último ano dele lá. Se ele não renovar, ele pode renovar também. Mas, por enquanto, ele só tem contrato até o final. O Xavi Alonso pode ser um nome. O Antelotti, daqui a pouco, sai do Real Madrid. Ele já jogou no Real Madrid, inclusive, o Xavi Alonso. Ele pode ser um nome. Não sei, é difícil. A seleção... Mas acho que era o Rogério Caboclo ainda. Chegou a convidar o Xavi, uma vez, para assumir o Xavi. E fez um trabalho no Barcelona. Fez um no Qatar, no Al-Sahad e no Barcelona. Assim, eu acho difícil um nome grandão. Mas pode apostar num cara, ainda num nível mediano, um cara de fora, que toparia. Que os técnicos de seleção, nenhum deles é muito, assim, um currículo fantástico. O Scaloni, mesmo na Argentina, ele era um interino. Ele chegou à seleção como auxiliar do Sampaoli. Ele trabalhava com o Sampaoli no Sevilha. Foi com o Sampaoli para a seleção. O Sampaoli saiu, pediram para ele ficar de interino e ele ficou. O Southgate, que estava antes na Inglaterra, era da Sub-21. O treinador da Itália, que foi campeão da Eurocopa, foi para lá, largou a Itália e foi para lá. Para a Arábia Saudita. Foi dia de Seleção da Arábia, o Mantini. Agora está o Spaletti lá, que estava sem clube antes, foi campeão no Nápoles. Então, assim, as seleções não têm treinadores tão brilhantes. Então, pode até pensar num nome, assim, intermediário. Um cara que... O Klopp, Guardiola, Tchelotti, acho bem difícil. Pode até consultá-los, mas é bem difícil. Ó, eu vou levar vocês e o chat à loucura. Pronto. Coquinho me lembrando aqui, né? Nosso Coquinho está com saudade de mim. Cara, Jorge Jesus. Eu sei que eu sou a maior viúva do Jorge Jesus. E sou mesmo, eu assumo que sou. Porque o que esse cara fez aqui num clube no futebol brasileiro, eu, eu, eu tenho 40 anos, eu não vi igual. Eu vi parecido. Eu vi o Vanderlei Luxemburgo fazia ali com Cruzeiro, de 2003. Estou falando de jogar bonito, de encantar todo mundo. É, eu não lembro muito bem do Palmeiras, que vocês tanto falam, do Luxemburgo, que tinha Rivaldo, que tinha Djalminha também, devia ser uma pintura. Agora, claro que eu sei que o Jorge Jesus ganhou uma fortuna no Auilau. Deve ganhar muito mais do que a CBF vai oferecer. Mas ele é um cara que pode fazer assim. Ah, já ganhei muito dinheiro. Tem o objetivo, sim, de fazer essa seleção brasileira jogar. Seria um nome, Mauro, ou você acha que não? Você acha que ele não conseguiria fazer na seleção o que ele conseguiu fazer no Flamengo? Porque muitos dizem, tá bom, ele saiu e não fez o Benfica ser um multicampeão, jogar maravilhas. Então, realmente, fica um questionamento. Uma viúva como eu, às vezes, não enxerga a realidade. Agora, ele seria um cara que poderia fazer essa seleção jogar bem? Não digo ser campeã, não. Ser campeã do mundo. Mas jogar bem ou não, porque trabalhar em seleção é diferente de trabalhar em clube? Eu acho que o Lecardo está fora do baralho. Ele está lá no futebol saudita. Não acho viável. Já esteve disponível no mercado. A CBF nunca foi atrás dele. Então, passou a hora. Passou o momento para ele. Não vejo a menor chance. Nesse momento, se fosse acontecer algum fato novo dele sair de lá, não querer continuar, acho muito difícil a CBF conseguir se tentar, né? Nesse momento, tirá-lo de lá. Quanto é a multa para tirar a criança de lá, né? E o homem gosta de contrato bom, né? Mas você acha que ele faria a seleção jogar bem? Acho que seria um time melhor do que um técnico muito melhor que o Dorivaldo, que é de início, que é esses caras todos aí. Ele é melhor que todos que estão aqui, que já passaram por aqui, dar goleada em todos eles. disparado melhor, fácil, brincando. Agora, tem um outro aspecto. Ele é um técnico muito esporrento, né? É um cara que lida com os jogadores de uma forma um pouco abrupta, às vezes. Não sei até que ponto isso, sem a convivência diária de quem passa a conhecer o cara e entender como é que ele é, sabe? Porque a seleção são reuniões rápidas, né? Isso é uma coisa que eu fico com uma interrogação. Como seria, né? Você não vê o cara, de repente aí, convoca. Primeiro dia, esporro. Como é que funciona? O cara trabalha todo dia, o pessoal já entende. Não, ele é assim mesmo, o jeito dele e tal. Vários jogadores contam histórias assim, né? Vários. De que esse é o jeito dele. Eu estava vendo essa semana até uma declaração do Matheus Pereira. Não sabia, trabalhou com ele, acho que no esporte. No começo da carreira. E falando que... Ah, entrava na cara do gol, aí dava uma cavadinha no treino, fazia o gol. Aí ele vinha e dava um esporro. Mas eu fiz o gol. Faz o simples, não sei o quê. Nesse nível, assim. Então, o Jorge Jesus, com esse jeito muito peculiar, funcionaria. Porque os jogadores de seleção, gente, os caras já chegam, né? Com aqueles megafones enormes aqui e tal. Aqueles óculos que estão ali. Aquela roupa. São os popstar, cara. Os caras são tudo popstar. Só vem a apresentação, né? Aí, sabe... Ah, mas o técnico do clube conhece os caras, convive com os caras. O da seleção encontra ali, junta e... Só isso que eu fico pensando. Como seria? Mas que ele é melhor que esses caras todos, ele é melhor. Muito melhor. E o fato de ele não ter colocado o Benfica no outro patamar, quem é que coloca o Benfica no outro patamar? Ninguém coloca. Nenhum técnico. Ah, mas o Porto foi com o Mourinho. Quanto tempo tem isso? 20 anos. 20 anos. 2004. Times de Portugal são coadjuvantes no cenário europeu. Eles não chegam à fase decisiva de nada. O máximo é quartas de Champions. Exato. Com muita sorte. Ele até avançou no grupo que tinha o Barcelona da última vez que trabalhou lá. Foi mal no Campeonato Português, na Copa. Foi demitido, mas ele é demitido com o time classificado no grupo do Barcelona. Aí passa pela Jax, né? O time passa pela Jax. Ele elimina a Jax. Depois da saída dele. O time que ele montou. É, o Jorge Jesus, eu acho que poderia ser o nome, você falou uma história, né? E tem uma outra história dele rapidinho, que o Vitinho falou pra mim. O Vitinho falou, Thiago, no treino, se a gente fosse pra cima, ofensivamente, e perdesse a bola, ele levava na boa. Agora, se tivesse no ataque e voltasse a bola pra trás, ele parava o treino e dava xilique, dava esporro, ele ficava louco com a não ousadia, com a covardia de ir e voltar a bola pra trás. Então, até isso seria uma coisa boa pra seleção brasileira jogar pra frente, arriscar, ter confiança. E eu acho que poderia ser o nome, assim como eu acho que poderia ser o Abel Ferreira, talvez não pra jogar bem, mas pra ser mais competitivo, ter aí o Voivoda, mas realmente é complicada a situação da seleção brasileira. Obrigado.